Tá desconfiado com o que? O que você tá desconfiado? Sabe que aprontou, né? Então galera, a gente chega em casa Vem uma pessoinha aqui, ó Casorinha baixinha Morrendo de medo Quem sabe que fez coisa errada, né? Daí a gente chega aqui no banheiro Olha a arte Acabou com o rolo de papel higiênico Tem que dar risada pra não brigar mesmo Então galerinha Tô saindo de casa agora Vou buscar a Gabriela Ela foi num curso hoje, desde manhã Me deixou o dia inteiro sozinha Por isso que eu acabei não filmando nada também durante o dia Vou lá buscar a ela agora Que ela já chegou E eu acho que a gente vai comer lá no Mac Já faz um tempinho que a gente não come E ela tá cansada Porque ela passou o dia inteiro no curso Tá cansada, não vai querer fazer nada Também Vai querer descansar um pouco E eu tenho vídeo pra terminar de editar Então a gente vai lá no Mac mesmo Comer alguma coisinha Pra dar uma adiantada Já são oito da noite mesmo Vou ver se Pelo menos até umas dez e meia Eu consigo terminar esse vídeo Já pra upar E soltar amanhã pra vocês Mano, tá um tempo chato hoje Chuva E o pior de tudo É que não foi o dia inteiro assim, né? O dia inteiro foi sol Chegou quatro horas da tarde Começou a fechar o tempo Cinco horas Caiu um pé d'água da porra, mano E aí agora tá Que ele chove no molho Pior que Quando tá assim Me irrita aqui no carro Porque meu carro tá com O temporizador do parabrisa Sei lá Que que ele tem Se tá quebrado Se tá com defeito Ele fica travando Daí como tá chovendo um pouco Se eu ligo O parabrisa normal Daí É pouca chuva, entendeu? Vou mostrar aí pra vocês verem Ah, então Ele fica travando, ó Tá vendo? Vai, isso meio que Isso me irrita um pouco Que é uma coisa Que eu não consegui arrumar Até hoje nesse carro Daí se eu ligo Na velocidade normal É pouca chuva pro negócio Daí daqui a pouco Ele tá raspando Fazendo barulho Mas beleza Eu ainda vou achar Esse defeito Vou arrumar Polícia aqui Jogou farol alto Em mim aqui Tá frio pra caralho Frio é psicológico Já falei Nossa, mano Que frio da porra Peguei ela aqui Agora nós vai Onde? Mac Sabe o que a gente vai comer? Não Nós vamos comer Comer Batatinha Dos minhões Ela vai comer de novo O que ela já comeu no almoço É porque eu Tava no evento Não tive opção E tive que comer Olha a felicidade da pessoa Quando chegar em casa A gente vai mostrar O porquê que ela tá tão feliz assim A gente pegou A gente pegou o lanche aqui A gente vai comer lá em casa A gente prefere Comer em casa Do que comer aí Sei lá É mais Mais cômodo Mais gostoso Comer em casa Por mais que o lanche Não fica a mesma coisa Porque ele esfria um pouco Mas é melhor comer em casa Lá em casa Vocês vão ver O porquê que ela tá tão feliz assim Ó Eu prometi Agora eu vou mostrar O porquê que ela tava tão feliz Agora entenderam né A batatinha que ela tanto falou Beleza Agora vamos comer aqui ó E aí galera Beleza E aí Então galera A gente saiu de casa Agora há pouco A gente foi Numa festinha de noivado Do meu primo Ficamos lá um pouquinho E agora a gente tá indo Comemorar Aniversário Do meu amor Como vocês já devem ter visto Aí no vídeo anterior Pera aí que às vezes Aqui tem guarda Ela fez aniversário Terça-feira Eu fiz uma surpresinha Uma surpresinha pra ela Mas hoje a gente vai comemorar É hoje A gente vai onde? Jogar sinuca Jogo muito E que bem explicativa ela né A gente vai num barzinho lá em Santos É, cuca fresca Há um barzinho que são várias mesas de sinuca Cara, da outra vez que a gente foi A gente gostou pra caramba Querendo dar uma coisa diferente Que você não vai fazer sempre A não ser quem tem a sinuca em casa né Que não é nosso caso Nem se a gente quisesse Dá pra ter né Não tem espaço pra nada Então daí E também quando a gente foi A gente achou barato A gente não achou as coisas caras Então a gente conversou Tava conversando com os amigos nossos E eu lembrei A gente falou Pô, vamos pra lá né Tá querendo algum lugar pra ir comemorar Só que a maioria dos lugares Tudo caro Daí tu tem que pagar pra entrar também Não sei o que E meu, é chato Tu já chama a pessoa pra Pra ir pro teu aniversário Querendo ou não Ela já vai gastar no estabelecimento Comendo, bebendo alguma coisa E ela ainda tem que pagar pra entrar É chato, entendeu? Então a gente lembrou desse lugar Que a gente fez lá Porque como a gente disse É baratinho lá E também ninguém paga pra entrar Então ficou de boa né E o ambiente lá é bem legal Ah, então é isso galera A gente, quando chegando lá A gente vai filmar A gente tá saindo daquele praia grande Vamos passar lá na prima da Gabi Que a gente comendou o bolo com ela também E de lá a gente vai Vamos filmar a zoeira A gente jogando um pouquinho Que aí só tem craque só Só profissional Eu erro bola na boca Mas beleza Chegando lá a gente filma Vocês acompanham aí a festinha com a gente Beleza? Isso aí galera Aí galera Se liga o bolinho Hein? Feio hein? Ó Eu pensei que era bolinho Gigante o bolo Então quem fez o bolo Foi a prima da Gabi Minha prima Depois no final do vídeo Eu vou deixar na descrição também Vou deixar os contatos dela A página do Facebook Pra vocês curtirem Os telefones Que meu Ela é muito boa Meu O doce dela é demais Quando a gente fez Nossa festa do nosso noivado Nosso xabar Nosso xabar Foi tudo ela que fez todos os doces Ela tem uma mão pra doce maravilhosa Então Depois eu vou deixar aí no contato Na descrição Os contatos dela certinho Pra quem que tiver interessado Vou entrar em contato Beleza gente? Chegamos aqui Se liga o barzinho Enquanto ninguém chega Nós vamos jogar Eu vou filmar a Renata Com a habilidade que ela tem com as copas Quase hein? Quase Quase Aí dá um oi a todo mundo aí Pra aparecer no vídeo Dá um oi Dá um oi Cris Dá um oi Cris Ainda tá te filmando Não adianta Vai queimar A parte vai queimar Mas não tem problema Não Olha pra lá Cris Isso Vamos só ver Vai Ander Ander não pode Ander não pode Ah sim com essa cara Eu doi Tá filmando Tá filmando Tá filmando Tá sim Filma aqui ó Ou o batom no dedo dela Esse eu filmei Esse eu filmei Vamos salvar Não 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 Ela falou Ah Então você tem Você não quer usar Que você tem Boa Aí eu falei Aí você vai Você vai E aí, galerinha? Vamos curtir o aniversário da Gara. Vamos lá! Nossa! Ai, gente, olha que casal fofo, gente! Uau! Cadê? Gente, aqui só tem mulher querendo tirar foto no banheiro. Se liga nas mulheradas aqui, ó. Oi! Uh! Lindo! Cadê? Você pode tirar foto no espelho. É mulher mesmo, né? Vamos lá! Ô, Renata! Por que você não foi no banheiro pro chão? Quer banquinho? Isso aqui, ó! Porque eu não gosto de fazer selfie e aparece vaso sanitário no chão, tá? Eu sou filho. Não, você não é filho. Eu sou filho. Você é antisocial. Gente, é antisocial. Você é antisocial. No banheiro, fazendo selfie, saindo vaso sanitário, filho. Isso lá. É aqui, filho. Não é pra mim. Eu quero ir fazer selfie agora. Vamos fazer selfie agora. Vamos fazer selfie agora. Tá bom. Se eu for engano, eu vou fazer. Tá bom. É o texto. 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 vai foda André muito foda André agora a habilidade da Giovanna vai Giovanna vai Giovanna vai Gi joga muito Gi, joga muito mal eu já não filmei vai Giovanna, mostra o seu desenvolvimento isso é pra você que não veio que você é besta não, to brincando isso é pra você que não veio sabe quem é sua Zé Ruela sua velha não vai esculacha a Cris é é uma velha reumática velha reumática não precisa sair de casa tá tomando vinho né tá com certeza tu tá tomando vinho vem pra cá ó o André vai ensinar o André vai ensinar como pega vamos pegar aí O André Parabéns a você, nessa data terry Muita felicidade, linda, linda Parabéns a você, nessa data terry Muita felicidade, linda, linda Parabéns a você, nessa data terry 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 Mais um vídeo vai chegando ao fim Eu queria agradecer mesmo de coração a vera Prima da Gabi que fez o bolo pra gente Como eu falei, eu vou deixar aqui A página dela no facebook Nos comentários Assim vocês podem curtir Vai ter contato com ela Se precisarem podem encomendar um bolo com ela Que realmente é muito bom Então é isso aí galera Dá aquela curtida básica se você gostou do vídeo Se inscreve aqui no canal Compartilha nas suas redes sociais E nos siga nas nossas redes sociais Beleza? É isso aí galera, até o próximo Valeu!